Salve galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Não esqueça de deixar o seu like, é muito importante e se inscreva se não for inscrito. Se você está procurando algum jogo NFT para você conseguir uma boa renda extra aí, né pessoal? E só está encontrando jogos aí que a moeda desvaloriza, né? Você começa a jogar aquela coisa, né? Todo mundo começa a jogar, o jogo é lançado, todo mundo começa a jogar e despeja a moeda, daqui a pouco a moeda não vale mais nada, né? Estou trazendo um jogo aqui que já está rodando desde 2019, né galera? Eu inclusive estava jogando, dei uma parada, né? Mas voltei a jogar de novo. Quem não conhece aqui o Upland, né galera? É um metaverso, né? Um jogo no metaverso, onde os terrenos virtuais aqui do metaverso, do Upland, corresponde a terrenos reais, né? Inclusive você pode até visualizar isso em terrenos aqui, você clica no terreno, né? Vem aqui em mais e Street View, né? Ele vai te mostrar esse terreno que eu selecionei aqui, esse verde, é correspondente a esse terreno aqui no mundo real, né galera? Então, um dos primeiros jogos metaversos aí no mundo NFT é o Upland, né? E eu vou passar algumas dicas aqui de como você começar no jogo e inclusive você conseguir solicitar, né? A sua forma de receber, tirar dinheiro do jogo aqui, né galera? Que inclusive não é com criptomoeda, é com dólar. Apesar de a moeda do jogo se chamar UPX, né? É uma moeda que só vale no jogo, você não pode trocar ela em exchange ou nada do tipo, ela não sai aqui do jogo. Ela é utilizada, resumindo como é que você vai ganhar nesse jogo, ela, o UPX, ela é utilizada para comprar terrenos e você pode vender esses terrenos por dólar, né galera? E eu vou mostrar para vocês aqui o meu primeiro pagamento, inclusive eu peguei um aqui no Paypal, né? Recebi no Paypal, vou dar a dica aqui para vocês como ser aprovado no Paypal, né? Aqui no Upland, né? Porque esse que é o grande problema, você tem que ser aprovado, ter sua conta aprovada para comprar e vender propriedades em dólar, né? Aqui eu recebi a TILIA, né? O processador de pagamentos do Upland. Eu fiz um saque lá, eu vendi uma propriedade, um terreno lá por cerca de 4 dólares, né? E teve uma pequena taxa cobrada, se não me engano 5% e demorou mais ou menos um dia e meio por aí para bater aqui na minha conta do Paypal, né galera? Então eu vou dar a dica para vocês aí, primeiramente, quando você entrar no jogo, ó, tem um check-in diário, eles estão com o check-in diário, toda vez que você entra no jogo aqui, né? Dá 24 horas, aí você ganha um Spark, né? O Spark é um token, vamos dar o check-in aqui, ó, para ganhar, faz o capture. O Spark é um token valiosíssimo, que ele é utilizado, eu já comprei esses dois dias, que ele é utilizado para você fazer construções, né galera? Eu não vou mostrar aqui, senão o vídeo vai ser mais antigo, mas ele também está à venda, você pode comprar ele aqui no, se não me engano, acho que é aqui, ó, no mercado, né? Você pode comprar ele na loja, eu não sei no momento onde é que você procura aqui, né galera? Mas é por aqui que você consegue comprar o token Spark, que é caríssimo, né? Se não me engano, a última vez que eu vi estava por volta de 4, 6 e poucos dólares, por aí, né? Mas você pode ganhar ele também, né? Jogando aqui, sendo assíduo no jogo, né pessoal? Então, vamos lá, como é que eu fui aprovado aqui, eu recebi um e-mail, parece que mês passado, da Chile, falando que minha carteira está pronta para fazer negociações com dólar, né galera? Aí, dizendo aqui que minha carteira está pronta, com a verificação de identidade. Quando você entrar no jogo, você vai entrar como iniciante, né? Você vai ganhar, se você entrar, por exemplo, no meu link, você vai ganhar 6 mil UPX, né? E eu não sei quando é que acontece, né pessoal? Comigo, minha conta era antiga, demorou muito tempo para aparecer a opção de eu requisitar dólar. Eu, inclusive, eu fui da época que você tinha que ir lá na cidade de São Francisco, né? Lá na prefeitura, tinha que transportar o seu avatar, né? Que é esse aqui. Você tinha que transportar lá para a cidade de São Francisco, se não estivesse lá, né? Entrar lá na prefeitura de São Francisco, tinha um formulário lá que você preencheu. Eu fiz tudo isso e, mesmo assim, fiquei vários meses. Por isso que eu me desinteressei do jogo, fiquei um pouco fora do jogo. Fiquei vários meses sem ser a minha cota aprovada. Aí, o que eu fiz? Eu procurei, né? O site, achei o site do Tilia, né? Que é o processador de... É quem vai aprovar, né? Tem os documentos, tem que enviar, tem a identidade, né? Eles pedem identidade, comprovando de residência. E acho que só isso. Eles não pedem selfie, não, né? Pedem comprovando de residência. Aí, eu também entrei aqui algumas vezes também, acho que duas ou três vezes. E preenchi esse formulário aqui. Eu vou deixar esse link aqui na descrição, galera. O suporte da Tilia. Preenchi o formulário aqui em inglês, óbvio, né? Pedindo para eu verificar minha conta, que minha conta já era antiga. Comecei o jogo, blá 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 blá. Contei uma historinha aqui, né, pessoal? Eu não sei se isso aqui foi determinante para eu conseguir a aprovação, né? Mas eu fiz umas, se não me engano, umas duas ou três vezes isso aqui, né? Então, mês passado, eles me responderam que minha conta foi aprovada. Um dia, eu entrei aqui no pilente e apareceu uma mensagem no jogo, né? Que eu tinha sido aprovado. Então, quando você entrar, pode acontecer, mesmo se está acontecendo nova, aparecer a opção, vai aparecendo uma opção para você comprar ou vender a propriedade. Por exemplo, se você for na propriedade e for vender a propriedade sua, né? Você vai vir aqui, ó, vou dar um exemplo para a propriedade minha. Você vem aqui no menu, né? Propriedade. Deixa eu procurar a propriedade aqui, ó. Quando eu for vender essa propriedade aqui. Clico nela, né? Aí, quando eu for vender, clicar aqui, vai aparecer a opção com dólar, né? Como a minha conta está aprovada, eu consigo colocar dólar aqui, ó. Se eu vier aqui e colocar o valor de dólar, pronto. Mas para você, a primeira vez que você clicar aqui, se aparecer isso aqui, não aparecer de primeira, você vai jogando aí, que uma hora vai aparecer essa opção. Você vai clicar aqui e vai ter um processo para você fazer o seu KYC, em vídeo de identidade, né? Desse comprovante de residência e tudo mais. Aí você vai ter que aguardar esse e-mail que eu recebi aqui, né, pessoal? Então, não tem muito o que fazer, né? Basicamente, foi o que eu fiz também, né? Então, o processo de verificação é esse. Insista, né? Persista que você consegue. Foi o meu caso, ó. Eu já estava desanimado, porque minha conta era bem antiga, né? Minha conta... Lá começou o jogo, eu entrei, estava animado, achei o jogo muito legal, que lembra o antigo Banco Imobiliário, né? Aí, é bem fácil jogar, galera. Basicamente, é negociação. Você vai ser um corretor virtual aqui, você vai comprar terrenos, vai construindo terrenos, vai ver terrenos com boas colonizações, geralmente terrenos aqui de coleções, né, galera? Toda vez que você entrar numa cidade, ó, tem uma coleção da cidade, você vem aqui. Esses são terrenos que... É interessante quando você... Eu vou dar um macete aqui no Upilente, que a galera que ganha muita grana aqui é assim. Você tem que ficar prestando atenção na cidade mais nova, né? Que geralmente são os terrenos mais baratos, estão tudo fresquinhos, né? Muito terreno FSA. Aí, você vai entrar aqui, por exemplo, numa cidade nova. Dá um exemplo aqui, Detroit, que eu estou aqui, né? Que, se não me engano, acho que é a cidade mais nova que tem até agora, né? Você vai vir aqui em coleções e... Por exemplo, eu já completei algumas coleções aqui, ó. Essas coleções aqui são fáceis de completar. Possui três propriedades em Detroit. Então, qualquer terreno que você comprar aqui, baratinho, você já fatura aqui... Ou já pode coletar aqui... É... Uma quantidade de UPX, né? 1,25 quantidade de UPX aí que você tem. E por aí vai, ó. É possuir propriedade no bairro Springfield. Aí, o que acontece, galera? Você tem que procurar... Onde é que eu vou achar? Então, eu penso assim... Caramba, nesse mundo de terreno aqui, nesse mapazinho aqui... Como é que eu vou conseguir achar esse bairro de Springwells, né? Nesse site aqui, galera. Esse site aqui é essencial pra você jogar UPLAND, né? O UPXLAND.ME. Porque se tu não tiver esse site aqui... Tu vai ter que ficar procurando aqui igual um doido, né, galera? Nesse quadradinho aqui. Clica aqui pra ver se é um preço que dá pra tu pagar, né? E por aí vai. Vai demorar séculos pra você conseguir achar um bom terreno. E aqui não. Então, aqui você bota, por exemplo, Detroit, a cidade que eu estou, né? Terrenos que estão à venda. For sale. Coloca aqui. Se você quiser traduzir também, ó. Aqui traduz, né? A venda. Quando você entrar como iniciante, né? Eu vou dar umas pinceladas aqui, né, galera? Não dá pra explicar muita coisa do jogo. Porque são muita coisa. Quando você entrar como iniciante, você só pode comprar terreno FSA. Se você for iniciante e UPLANDER, né? Passou do nível UPLANDER pra cima. Pro, diretor e executivo, que é o último. Você não consegue mais... Passou de UPLANDER, você não consegue mais comprar terreno FSA. Então, são terrenos destinados a iniciantes. Só iniciantes podem comprar. São terrenos bem baratinhos, né? Aí aqui você pode fazer a busca, ó. Vai procurar, né? E ele vai procurar... Vai aparecer o resultado aqui embaixo. Só terrenos de Detroit, né? E terrenos FSA. Aí você procura que, às vezes, apareçam os baratinhos aqui, ó. Só que acho que a galera que já comprou. É, mas se procurar, aparece um de... Deixa eu ver aqui, de mil reais. Não, de mil reais, não. Eu já encontrei aqui de manhã uns de 3 mil. UPX, né? Só se a galera já comprou. Vou botar aqui a venda. Tá tudo aqui, ó. Ó, parecem os terrenos FSAs aqui, ó. Por exemplo, esse aqui de 3 mil, o último preço dele. Tá pedindo 3 mil 800. Aí pra você ir nele, ó. Você tem um linkzinho aqui. Esse terceiro link aqui, ó. Na propriedade que você quer comprar. Você clica nele. Ele vai direcionar pra... Lá pra propriedade. O que que eu faço? Quando você faz isso, ele fica deslogado aqui. Ele desloga, não sei porquê. Na mesma aba. Eu copio o link, né? Fecha essa aba. Vou lá na aba que eu tô logado. Pra não ter que ficar toda hora logando, né, galera? Vem aqui na aba que eu tô logado. E dou um colar e acessar aqui, né? Aí eu vou direto pro terreno. Bom, tem esse terreno FSA. Como eu falei pra vocês. Eu não posso comprar. Aqui não tem um botão de comprar. Só quem é do proprietário, né? Do dono é o Atila Linda. Só quem é... O iniciante ou o uplander que pode comprar esse tipo de terreno. Eu, como sou pro, eu não posso comprar esse tipo de terreno. Então, basicamente, assim, galera. Você vai entrar, né? Se você entrar pelo meu link, você já vai ganhar 6.000 PX. Pra você se tornar uplander, né? São 4.000 PX. Mas com 6.000 PX, você já pode comprar basicamente dois terrenos iguais a esse aqui, né? Ó, tem outro de 3.000 aqui, ó. Um de 4.000. Então, se você for numa cidade... Na cidade mais recente, se não me engano, é Detroit. Me corrija aí, se não for, né? Você consegue ainda... Tem muito terreno FSA aqui, né, galera? Deixa eu dar um aqui... Clicar aqui no... Dar uma aproximada. No avatar, né? Olha só a quantidade de terreno FSA. Tem um monte, pessoal. Pra você comprar ainda na cidade de Detroit. Então, o macete é esse, né? Um dos macetes é você... Ficar ligado à cidade nova que vai sair. Você vai lá e... E compra terrenos FSA pra esperar uma futura valorização. E vender e ganhar muitas UPX. Basicamente, você vai começar no jogo assim. Depois você vai aprendendo, né, galera? Se locomover no jogo, né? Ou tem outras coisas. Tá vindo muito mais coisas aí pra UPLAND. Então, é isso aí, galera. No vídeo de hoje, trazendo aqui, né? As dicas pra você ser aprovado. Insista aqui. Eu vou deixar até esse site aqui. O link dele na descrição. Insista aí pra você conseguir ter a sua conta aprovada. Para dólar, né? Pra você poder negociar, vender as suas propriedades. E receber em sua conta PayPal. Esse jogo é muito top, galera. Promete muito. Então, é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E valeu. Até o próximo vídeo.